Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos e hoje vamos fazer os favoritos dos últimos dois meses e meio, três, normalmente fazemos favoritos do mês, todos os meses aqui no canal, no entanto, eu durante a quarentena não fiz de todos favoritos do mês, não fiz, creio que nem o mês de março, por acaso não sei se fiz no mês de março, sei que abril, maio e junho, não, eu acho que fiz março, pronto, abril, maio e junho não fiz, abril foi um mês em que eu estive bastante desmotivada, foi o início da quarentena, foi uma nova rotina, nova realidade e portanto não foi um mês em que eu tenho experimentado grande coisa e honestamente nem vos sei dizer o que é que foi o que eu mais usei em abril, no entanto, em maio já comecei a comprar maquilhagem, já comecei a usar mais maquilhagem, comecei a fazer mais looks e junho então ainda mais e portanto hoje vamos falar dos meus favoritos de beleza dos últimos, diria, dois meses e pouco e vamos falar de tanto produtos de cabelo como skincare e maquilhagem, portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, o primeiro produto que eu quero falar é um produto de cabelo, é a máscara da Moroccan Oil que eu não sei porque é que demorei tanto tempo a experimentar, eu já uso o óleo, o treatment deles há anos e sempre ouvi falar bem não só do treatment como da máscara, não vos sei dizer porque é que eu demorei tanto tempo a experimentar este produto mas finalmente experimentei mais volta tarde que nunca e então tenho que vos falar do Moroccan Oil Intense Hydrating Mask, eu sei que eles têm duas, portanto, tem uma que não é intensa, não sei se é ligeira e vai em conjunto, portanto, com o Moroccan Oil Treatment, o Light. E no caso eu comprei a intensa não só porque eu tenho cabelo mais espesso, ele diz mesmo que é para cabelo mais medium to thick hair, portanto, cabelo mais normal a espesso e é o meu caso e eu também, portanto, este aqui supostamente é para ir em conjunto com o treatment normal que é o que eu uso. Devo-vos dizer que em termos de máscaras, eu tenho imensas máscaras hidratantes de cabelo que já falei aqui no canal que eu adoro, mas acho que aquela hidratação profunda, quase reparadora, cabelo brilhante, macio, bem cheiroso, com aquele cheiro óleo de argão, não há melhor que esta. Gosto muito também da Cara Astassa Masquintense, também já falei aqui dela no canal, no entanto, eu acho que esta consegue ser melhor. Hora de seguida, quero falar de skincare, vamos falar de duas máscaras hidratantes de rosto, uma delas é nova e a outra é recente. A primeira que eu quero falar saiu na Look Fantastic que é da marca grega Core S e é Hidrobiome Probiotic Superdose Face Mask e é uma máscara hidratante com microbiome, portanto, algo microbiótico, anti-poluição e com um dos ingredientes estrela é iogurte grego. A máscara é assim, este não é o tamanho real, portanto, é o tamanho deluxe, o full size, acho que é em pote. Isto foi o tamanho que eles mandaram na caixinha da Look Fantastic, já não sei de que mês é que foi, se é que foi deste ano, não sei se foi de março, de abril ou se foi de fevereiro, mas acho que foi uma dessas. 20 mililitros, é a primeira vez que experimentei a máscara, é uma textura muito normal, aquela textura mesmo creme, não é nem muito líquida, nem muito espessa, textura creme branca e vocês sentem que a vossa pele está fresca, mas está ao mesmo tempo a comer o produto, super hidratante e a primeira vez que eu a utilizei eu pensei esta máscara é super boa porque a minha pão não só ficou hidratada, como não ficou pesada e ficou bastante luminosa. Eu lembro-me perfeitamente de pensar, será que os ingredientes são bons? Porque eu virei-me aqui para trás e vi que isto era sem sintéticos, sem fragrância e pronto, era logicamente testada, como vem. E depois vi logo que nos primeiros ingredientes, que a concentração de iogurte e glicerina eram logo tipo os segundos ingredientes, portanto o primeiro era a água, depois era iogurte e depois era a glicerina. Eu lembro-me perfeitamente de pensar, ok, glicerina é óbvio que é super hidratante e o iogurte grego é o ingrediente estrela da própria da máscara. Eu lembro-me de pensar, está super elevado aqui na lista de ingredientes, óbvio que tem imensos ingredientes, mas pensei, estes dois ingredientes que supostamente são os melhores para hidratar estão logo aqui no topo da lista, e lembro-me de ter pensado, será que o resto é bom? Curiosamente, depois ainda fiquei mais convencida, quando vi o Hiram, Skincare by Hiram, eu já falei aqui do Hiram muitas vezes, é um canal do YouTube de um experto de skincare e tratamento de rosto, e ele falou desta máscara como uma máscara boa e hidratante com muito bons ingredientes, eu vou-vos ser sincera, eu de ingredientes percebo o básico e acho que se calhar nem posso dizer que percebo o básico, mas gostei muito da máscara e fiquei muito feliz de ver uma pessoa que eu até confio bastante na opinião, óbvio que eu não sei se ele está certo, mas eu acredito nele, e fiquei muito feliz de vê-lo a falar desta máscara como uma máscara boa e com bons ingredientes. A outra máscara que vos quero falar é também uma máscara hidratante, e neste caso é da Chanel, e esta é um lançamento, não sei já se isto saiu, eu acho que isto saiu em maio, não sei se foi em abril ou em maio, e é a nova Hydra Beauty, e eu já tenho a máscara Hydra Beauty deles de noite, a de camélia, faz a oxigenação, e quando vi esta pensei, need, obviamente, até porque as máscaras da Chanel eu gosto imenso, gosto da de lift, gosto da camélia mas a de noite, e depois eu vi que esta se chamava Hydra Beauty Camélia Repair Mask, e depois ela chama-se Mask Bomb, portanto máscara bálsamo, multiuso, hidratante e confortante. Eu pensei, isto parece mesmo aquelas coisas mesmo espessas, hidratantes, mesmo creamy, para a pele ficar mesmo juicy, smooth, e então pronto, claro, é tudo isso. Obviamente que a Chanel faz muito bem máscaras, e eu pelo menos gosto muito delas, lá está, mais uma vez vos digo, não percebo de ingredientes, não sei se a lista de ingredientes é espetacular ou não, mas que eu gosto como a minha pele fica, gosto muito. Esta máscara, no entanto, já não tem uma textura como a outra, muito diferente, acho que para a pele extremamente seca vai ser uma salvação, aquela pele que está mega, 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 mega seca, ressequida, com uma desidratação profunda, isto parece, eu acho que vocês não vão conseguir perceber, mas isto parece, uma manteiga, isto é por causa das luzes com uma máscara branca, vai refletir e vocês não vão conseguir perceber muito bem, mas é como se fosse uma manteiga bálsamo, espessa, muito, muito cremosa, quase como se fosse uma cera, a textura, e vocês põem na pele e ela é tão serosa, tão cremosa, que a pele quase que fica com aquele aspecto mate, do género, tipo, parece meter o mesmo uma cera no rosto, e depois deixam a absorver, quando tiram, é um bocadinho, eu tenho que dizer que é um bocadinho mais difícil de retirar, a melhor maneira que eu sinto para retirar a máscara, como ela é tão serosa, ela agarra muito à pele, que é bom, que a pele absorve tudo, suga as propriedades todas, e a melhor maneira de retirá-la, eu sinto que é, dá para tirar com água e morna, na boa, mas com uma cloth, com aquelas toalhas próprias, molhada, quente, sai na perfeição, a pele não fica com resíduo nenhum oleoso, é como vos digo, esta máscara é muito boa para peles muito secas, mas por exemplo, eu que tenho pele mista, já não tenho pele oleosa, mas eu com pele mista, acho que é uma máscara super versátil, porque não deixa resíduo, vocês sentem literalmente que a pele ficou mega hidratada, mega luminosa, parece que a cera quase vos apagou os poros e vos deixou a pele aperfeiçoada, que é muito estranho, não sei bem explicar como é que isto acontece, aliás, não sei de todo explicar como é que isto acontece, maravilhosa mesmo. Ok, muito rapidamente, antes de passarmos para a maquilhagem, especificamente produtos de maquilhagem, quero-vos falar dos pincéis da Morphe com a Jaclyn Hill, eu apanhei durante, acho que foi mesmo no final, acho que foi na última semana de Abril, mas pelo que eu percebi, eles fazem isto muitas vezes, apanhei no site da Morphe do UK, portanto no caso é o site aqui da Europa, portanto no caso é do Reino Unido, para já ainda não há problemas com a alfândega, eventualmente vamos ter problemas com a alfândega com as coisas que vêm do Reino Unido, mas para já ainda não. E o que percebi é que eles fazem estas campanhas de 40, 50, 60% em pincéis, muitas vezes. Eu apanhei uma campanha de 40% em todos os kits com a Jaclyn Hill, e então eu comprei, acho que é a Master Collection, portanto eles ainda têm uma que tem mais pincéis do que esta, esta é a segunda mais completa, o segundo kit mais completo, digo, e portanto são assim, vários pincéis, acho que são 15, traz vários pincéis de olhos e traz 4 de rosto. Eu não comprei, vou-vos já dizer, eu gosto das recomendações da Jaclyn Hill, ela tem muito bom gosto em termos de maquilhagem, mas eu não comprei de todo por ser da Jaclyn Hill, eu comprei porque eu já os tinha namorado. Primeiro eu gosto imenso dos pincéis da Morphe e tenho alguns, e acho que são top, principalmente ainda quanto ao preço. E depois, eu lembro-me perfeitamente quando ela lançou estes kits, de eu ter olhado e ter visto formatos, principalmente nos pincéis de olhos, formatos que me interessavam muito e que eu não tinha na minha coleção, portanto, ou tinha muito pouco, ou que não tinha de todo. Por exemplo, este assim completamente cortado, pequenino, era uma coisa que me faltava. Gosto muito destes língua de gato, muito achatados super, super densos e rígios, para aqui para a zona de baixo das pestanas. Mas esta ideia, aspas, aspas de sobrancelhas, por exemplo, eu não tinha, eu tenho o escovilhão sozinho e tenho o cortado sozinho, não tinha um pincel de sobrancelhas que tivesse os dois no mesmo, isto dá imenso jeito, por exemplo, para viajar. Portanto, havia aqui várias coisas que me interessavam em termos de pincéis e formatos e, portanto, houve muita gente, eu postei uma foto no Instagram a falar destes pincéis e houve muita gente a perguntar-me se eu gostava dos pincéis, se não, principalmente, aliás, houve muita gente na altura, eu recebi essas mensagens de malte que estava a comprar também os pincéis tal como eu. Mas houve muita gente a perguntar-me se eu gostava para falar no canal, fazer o review ou falar em favoritos, o que fosse, para, como eles fazem muitas vezes a campanha para as pessoas saberem, para vocês, neste caso, saberem se valem a pena ou não e devo-vos dizer que, em termos de kits de pincéis, acho que foi o melhor dinheiro gasto que eu dei em pincéis, porque, se vocês dividirem, eu paguei para aí 60€ com o desconto e não apanhei 50%, apanhei tipo 40%, paguei para aí 60€ por este kit de 15 pincéis que são maravilhosos. De seguida, vamos passar mesmo para a maquilhagem, vou tentar acelerar um bocadinho o meu discurso, senão nunca mais saímos daqui. Em termos de bases, tenho que falar de duas que já apareceram aqui muitas vezes no canal, no entanto, obviamente, agora chegando ao verão e eu já gosto do glow o ano inteiro, mas no verão então, ainda gosto mais e gosto da hidratação também, e aquele ar fresco de verão hidratado e, portanto, obviamente, não tenho conseguido largar estas bases. Estas da Chanel, que eu falei o ano passado, quando elas saíram, eu na verdade só tinha uma, entretanto, já tenho a segunda, porque o Medium Light era um tom mais de primavera, outono, inverno, a sair da primavera ou com um bocadinho de autobronzeador e o Medium, que foi o segundo que eu tive, já é um tom de verão para mim, portanto, tenho o Medium Light e o Medium, porque realmente precisava de dois tons e estão a ver, estão bastante gastos até. É uma base que, pronto, como eu vos falei na altura, quando ela saiu, é uma base com muito pouca cobertura, 75% de água, super hidratante, super fresca e quase uma textura estilo gel, muito, muito pouca cobertura, mas deixa a pele mais uniformizada, com um aspecto muito fresco, muito glossy, eu acho que não é glossy, é glossy. Fica muito, 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 muito bonito, principalmente se quiserem um look fresco ou aquele look, tipo, acabei de sair da água e estou com sardes, é assim, é perfeito. E depois, numa vertente com mais cobertura, mas também hidratado e, não digo tão glossy, mas também luminoso, temos esta que eu comprei nos Estados Unidos, que eu já falei muitas vezes aqui no canal e, infelizmente, não se pode comprar fisicamente em Portugal, mas eu descobri que o Amazon.es, portanto, o Amazon espanhol, tem esta base e custa, acho que não custa sequer 15€, portanto, quem está curioso, vejam mais ou menos as swatches online. O meu tom com um bocadinho de autobronzeador é o 204 Natural Buff, portanto, isto não é o meu tom, obviamente, de inverno, portanto, isto vai ser o meu tom com um bocadinho de autobronzeador, no entanto, não é o meu tom mais escuro de todos. Mas pronto, vejam as swatches online, esta base é maravilhosa, lá está, tal como todas as da Infallible, tem mais cobertura, portanto, aqui no caso é, se quiserem hidratação e pouca cobertura, a Fresh Tint, se quiserem hidratação, luminosidade e mais cobertura, sem dúvida que vai ser esta Infallible Pro Glow, absolutamente maravilhosa, linda e para quem quer cobertura, tipo, aquele aspecto natural de pele fresca, esta é maravilhosa e há uma coisa que eu acho que toda a gente tem que concordar, que é a L'Oreal, a linha Infallible é das linhas com melhor duração de todos os supermercados, tipo, de todas as linhas de supermercados, não sei se vocês concordam comigo aí, se lá, se não concordarem, digam-me em baixo qual é que é a linha que acham que tem mais duração do que a Infallible, mas honestamente a Infallible Pro Max tem uma duração inacreditável, esta é a Infallible Pro Glow e deem aspas a Infallible Total Cover, por exemplo, eu também tenho, é uma textura muito diferente, mas também linha Infallible também tem uma duração inacreditável, portanto, estão a ver a linha Infallible, eu olho para a linha Infallible e tenho vontade de ter tudo, aliás, eu agora comprei a Fresh Wear da linha Infallible, portanto, essa será outro capítulo aqui no canal, mas pronto, Infallible é top. Muito rapidamente, tenho que falar de, continuando aqui no segmento de pele fresca e hidratada, temos que falar do único pó hidratante que eu até à data experimentei com, hidratante mesmo, não estou a dizer um pó que não seque, há muitos pós que não são completamente matificantes, mas um pó que hidrata literalmente a pele, só conheço este, eu sei que há muitos pós deste género já no mercado, o da Hourglass supostamente é assim, e há um da Becca que até parece que estamos a pôr água no rosto, há imensa coisa no mercado, no entanto, eu não tenho esses pós, o único que eu tenho na minha coleção, que agora é principalmente no verão, eu gosto de usar, é este da By Terry, que é o Hyaluronic Hidra Powder, é um pó translúcido, solto, portanto, não vos dá cobertura extra, é solto, portanto, é daqueles que não cravem nas linhas e como é à base de ácido hyalurónico, ele, primeiro, ele matifica-vos a pele, mas ao mesmo tempo deixa-vos a pele com luminosidade e depois quando vocês passam o Fix Plus parece que não passaram pó de tudo, mas a pele está fixa, é um pó maravilhoso, principalmente para quem tem a pele seca desse lado e quer um pó para fixar o rosto, isto é, amazeballs. Ok, passando para olhos, temos na taxa de Nonalove Palette, quem quiser saber mais detalhes sobre esta paleta, eu tenho um vídeo que vou linkar aqui em cima para quem ainda não viu, se estiver interessados em ver, obviamente, em que eu faço primeiras impressões e review completa desta paleta depois de um mês de uso, agora que já se passaram dois meses de uso, portanto, eu já não estou a utilizá-la, entre aspas, isto até parece somal, mas obrigatoriamente, eu no primeiro mês estava a usá-la obrigatoriamente porque ia fazer review e estava a usá-la sempre, porque queria experimentar tudo ao mais infime detalhe e queria experimentar todas as sombras várias vezes para perceber a performance e para vos dar uma opinião muito, muito, muito específica e concisa e direta ao assunto. Neste momento, obviamente, já não preciso de fazer isso, mas ainda assim continuo a usar esta paleta a toda hora, porque nem é propriamente a seleção de cores, tipo, as cores obviamente que são bonitas, ou eu não tinha comprado, obviamente, mas é mesmo a qualidade das sombras. As sombras têm uma qualidade inegável, pelo menos eu acho que não há qualidade no mercado como as da Natasha e também gosto muito das da Tati, como já assisti aqui no canal e pronto, obviamente, já não estou a utilizar todos, todos, todos os dias, mas continua a ser a paleta que eu mais estou a mexer. Se eu fizer maquilhagem, se eu maquilhar 7 dias por semana, eu vou maquilhar 5 com esta paleta, porque a qualidade é uma cena. E agora quero muito a nova Bronze Palette. Digam-me abaixo nos comentários que também querem a Bronze Palette, ou se ainda não compraram nenhuma da Natasha de Nona e a Bronze Palette vai ser a vossa primeira. Estou ansiosa que vá para a Look Fantastic, porque eu vou comprar quando chegar a Look Fantastic. Estou só à espera e depois faço review aqui para o canal, porque acho que a Bronze Palette é mesmo my cup of tea. Ok, depois temos uma coisa que não vai ser surpresa nenhuma, porque eu quando fiz as primeiras impressões aqui no canal, eu fiquei logo embasbacada com a máscara, porque normalmente eu sou aquela pessoa que gosta, há muita gente assim, mas eu sou mesmo aquela pessoa que gosta das máscaras de pestanas mais secas e mais grossas. A primeira impressão é sempre, é, é ok, é fixe, mas eu nunca fico wow na primeira utilização de máscara de pestanas e com esta fiquei. Portanto, logo por aí ainda vou perceber que ia ser uma favorita e acho que neste momento a minha favorita era a Last Paradise e acho que entre esta iconista e a Last Paradise eu não consigo decidir. Não achei que fosse possível ler uma coisa destas, mas é verdade, acho que entre esta e a Last Paradise é um impacto, é maravilhosa. Ok, por fim, passando para lábios, tenho que falar de dois produtos maravilhosos que eu descobri na quarentena e tornaram-se já os meus produtos favoritos de lábios. O primeiro é o meu novo batom líquido mate vermelho, eu acho que é o batom vermelho mate líquido que eu tenho na minha coleção que é o mais bonito de todos. Eu agora perdi-me um bocado no meu raciocínio, mas a verdade é que eu tenho N batons líquidos mate, principalmente vermelhos. Quer dizer, já mostrei aqui montes de vermelhos e tenho vermelhos, gosto muito, continuo a gostar muito, mas acho que nunca me apaixonei por um vermelho como este. Este já ultrapassou os meus favoritos, já ultrapassou o Russian Red, já ultrapassou o Fenty Beauty Stunnel e Paint Uncensored. Sabem? Todos aqueles vermelhos que eu amo, este é o que eu mais gosto, porque é mesmo. É aquele vermelho profundo, completamente mate, veludo, mas com uma vibrância, uma vivacidade que os outros não têm, sabem? Não sei explicar, pronto. Eu basicamente, eu já tinha experimentado os batons da Lime Crime, este é o Lime Crime Velvetein e é no tom Red Velvet. Eu já tinha experimentado os batons da Lime Crime há uns anos atrás, quando fui ao Bitcoin em Londres. Comprei um, na altura eu não gostei nada da cor, eu não gostei como ficou e acabei por não ficar com ele. Depois, na altura, houve dramas com a marca, que eu já nem sei o que é que foi, na verdade. E então nunca mais voltei a experimentar nenhum Velvetein, mas na quarentena voltei a ver mais afincadamente a série Riverdale e há uma personagem que é Cheryl Blossom, que eu vou deixar a foto dela aqui, e ela tem sempre este batom vermelho perfeito. Ok, que ela é linda, portanto, qualquer batom vermelho podre lhe ia ficar bem, mas a verdade é que ela tem sempre este vermelho icónico e eu sempre me perguntei qual é que será o vermelho desta senhora linda e maravilhosa. E depois, claro, quarentena, tempo livre a mais. Fui pesquisar na internet e acabei por descobrir que era este Red Velvet e acabei por descobrir que isto estava sempre escutado em todo lado e era produto estrela e a cor mais famosa e mais pedida nesta linha. E depois, entretanto, apanhei-o em promoção na Look Fantastic e comprei e estou apaixonada. Acho que é o melhor vermelho que há. A fórmula é ótima e é daqueles que seca completamente mate e fica super fininho nos lábios e não se sente nada, não sai por nada, tem um cheiro doce, maravilhoso, que me faz lembrar alguma coisa e eu não sei bem o que é que é. Pronto, é maravilhoso. E por fim, tenho que falar no meu, eu acho que este é o meu batom favorito da minha coleção inteira. Vocês dizem-me, quantos batons é que tens mesmo? Centenas? Sim, centenas. Este batom é especial. É, obviamente, eu acho que vocês vão desenhar. Eu não vou dizer ainda, vou-vos dar estes segundos de silêncio para vocês escreverem nos comentários qual é que acham que é o meu batom favorito da minha coleção inteira e o que eu vou falar agora. Escrevam aí embaixo nos comentários, eu vou pôr um coraçãozinho em quem acertar e quem não acertar eu vou pôr um coração também, como é óbvio, porque eu sou essa pessoa que põe um coração em todos os comentários. É, obviamente, o da J.K. Rowling, não é da J.K. Rowling, é da Charlotte Tilbury, mas inspirado na J.K. Rowling, que é o J.K. Magic. Eu mostrei aqui nas primeiras impressões no canal e pus no Instagram em stories, pus no Instagram em fotos, quer dizer, este batom é a minha cara num batom e até podia ser a cor mais feia de sempre que eu ia querer de sempre. Óbvio que se fosse uma cor feia eu ia-vos dizer o batom é feio, não comprem, a menos que sejam mega fãs de Harry Potter e queiram uma coisa especial que ligue maquilhagem a Harry Potter, mas é que eu nem isso posso dizer, é porque o batom é maravilhoso, a fórmula é ótima, a cor é linda, o packaging é perfeito, a inspiração é a melhor inspiração que a Charlotte Tilbury podia ter, eu estou apaixonada, é caro, mas é literalmente só um batom que é para ter, que é caro, é este, é perfeito. Olha-me só este packaging, tem luas e estrelas e constelações e coisas muito mágicas de Hogwarts e depois abrem, é rose gold, é um nude perfeito entre o peço e o rosa, depois tem aquele brilho e aquela cremosidade confortável, super juicy, é perfeito. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários quais é que foram os vossos favoritos, não só de junho, mas de maio também e de abril também. Espero que tenham gostado de ver este vídeo depois de 3 meses sem fazer favoritos do mês. Agora há as coisas que estão a retomar um bocadinho, pelo menos a nova normalidade. Espero que gostem de favoritos do mês. É uma coisa que eu por acaso já estou a perguntar há algum tempo, é dos meus vídeos favoritos de gravar, honestamente. Eu sei que há muita gente que já não faz favoritos do mês, mas eu continuo a ser aquela old school que gosto de vídeos favoritos, adoro, são os que eu mais gosto de gravar e são dos que eu mais gosto de ver. Portanto, digam-me abaixo agora se gostam de favoritos do mês e se querem que eu continue a fazer. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri